Olá, meus amores! Bom dia! Toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara de todos nós ciganos. Olha aí, a carta de hoje é do tarô, o imperador. O que significa? Essa carta é uma carta positiva, mas ela nos remete para que tenhamos o nosso autocontrole. É supervisionar os nossos pensamentos, as nossas ações. Ela representa responsabilidade, ou seja, que tenhamos também limite para julgamentos, limite, ordem na nossa vida e também um contexto de liderança e autoridade, mas de forma silenciosa, sem julgamentos. Então, é uma carta muito forte para que venhamos a entrar em introspecção pessoal e observarmos o que, de fato, vale a pena para a nossa vida e para o geral. Um beijo, meus amores. Até amanhã. Tchau!